Com a autorização dos decretos estadual e municipal, o SESC está pronto para retomar suas modalidades esportivas. Algumas medidas foram adotadas, como a higienização dos ambientes, a sinalização com as orientações, treinamento das equipes e adaptações necessárias para o cumprimento dos protocolos de segurança. Na academia, os cuidados serão repassados ao aluno no momento de seu retorno, com uma necessidade de higienizar os aparelhos antes e depois do uso e evitar o revezamento dos equipamentos. Os horários e a quantidade de alunos por turma estão reduzidos. A prática do exercício ocorre apenas com o uso de máscara, a uma distância segura do professor e com áreas diadimitadas. A nossa expectativa é a melhor possível. Nós nos preparamos para esse momento. Então, todas as regras de segurança estão sendo seguidas. Os professores estão muito bem orientados a preparar um treino com segurança e eficiência, respeitando esse distanciamento de dois metros de distância, priorizando a saúde e a qualidade de vida do nosso aluno. Para retomar a atividade física, nossos clientes precisam fazer a rematrícula, agendando o atendimento na unidade da modalidade esportiva e cumprindo rigorosamente todas as recomendações. Esses cuidados são essenciais para uma boa saúde a todos. Afinal de contas, é uma doença nova que está acometendo a todos nós e é preciso ter essa precaução. Gosto muito de malhar aqui no SESC, que eles continuem como são. Afinal de contas, é corpo em movimento, é corpo saudável. O SESC se preocupa com a saúde e a segurança de todos. Por isso, seguiu todas as orientações dos poderes públicos. Estamos ansiosos para recebê-lo de volta.